Olá, tudo bem? Muito bom dia para você. Enuncia o horário que você está vendo esse vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero aqui reforçar para você o convite para você fazer o nosso curso de confeitaria grátis. Olha, tem muitas pessoas mudando de vida, se transformando em confeiteiros de sucesso. Então não perca mais tempo. O nosso curso de confeitaria é gratuito e para você começar agora mesmo, se você estiver no YouTube, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Se você estiver no Instagram, é só clicar no link da minha bio. E se você estiver no Facebook, é só você clicar no link aqui acima do vídeo, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Eu vou te receber com braços abertos e eu estou muito feliz em poder compartilhar com você essa grande oportunidade, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo nas redes sociais, né? Avise seus amigos, tá bom? Então era isso. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!